O que que nós fizemos? Nós então, para permitir que a parte mais pobre da população que não conseguia passar no vestibular numa universidade pública, o que que nós fizemos? Criamos o ProUni, que é um sistema de bolsa, que nós trocamos uma parte dos impostos devido pelos empresários por bolsas para a juventude de escola pública da periferia, e com essa bolsa nós já colocamos mais de um milhão e meio de jovens a fazer universidade no país. Depois, o FIES existia, mas não funcionava, porque ninguém dava garantia, ou seja, quando um jovem ia pegar crédito na Caixa Econômica Federal, exigiam dele um fiador, não tinha fiador, ou seja, o que que nós fizemos? O governo passa a ser fiador, o Banco do Brasil empresta os recursos e o governo passa a ser fiador, e por isso que o FIES passou um programa de sucesso internacional, que eu acho que não tem nenhum país do mundo com o sistema de financiamento e com o sistema de garantia que o Brasil oferece hoje aos estudantes. É importante lembrar que tudo isso é decorrente de uma decisão que nós tomamos, ou seja, eu não esqueço nunca de dizer para os meus ministros, quando se tratar de educação, eu não quero que vocês utilizem a palavra gasto, educação é investimento.